DJ Ruivo é fenômeno O terror dos modinhas Vinde semana chegou, tá mó calor os moleque, prepara as naves Juju na cara, jogou o cabelo, disfarçou o bizante, xaviou de Nike O nosso bonde passou, elas observou, nós de gente é o ponto de destaque O convite já rolou, as donzelas aceitou, então vamos, parte pro baile Bota pra acelerar como é que eu vou bolar nesse instante, nós vai acender O somzão vai estrundar e elas vai rebolar quando a visão da estanque bater Nada de se apaixonar, não é lua de mel, é apenas mais um rolê Hoje é dia de serra, a mulher faz o papel que os maluqueiros vai enlouquecer Vinde semana chegou, oh, 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 oh Vinde semana chegou, 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 oh, oh, oh DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E de semana chegou, tá mó calor Os moleque prepara as naves Juju na cara jogou, cabelo disfarçou Bizante, xaviou de Nike O nosso bonde passou, elas observou Nós de gente é o ponto de destaque O convite já rolou, as donzelas aceitou Então vamos, parte pro baile Bota pra acelerar, como é que eu vou Vou lá nesse instante, nós vai acender O somzão vai estrundar e elas vai rebolar Quando a brisa das tanques bater Nada de se apaixonar, não é lua de mel É apenas mais um zoolê Hoje é dia de serra, a mulher faz seu papel Que os maluqueiros vai enlouquecer Fim de semana chegou Oh, 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 oh Fim de semana chegou 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 Oh, oh, oh Se inscreva no canal